Ele do partido 33 para governador com vocês, o futuro governador candidato Tontonho, venha cá Tontonho Boa noite Tontonho, boa sorte e seja bem-vindo e fique à vontade Boa noite Simão, obrigado a Chicão, a Júnior aí pelo espaço E eu quero só dizer a vocês pessoal, que nós estamos aqui que uma eleição sem eleitor Não tem eleição, não bote um governo que esteja no poder sem ter nada para oferecer à população Não bote não, como é que ele vai trazer as propostas dele se ele mandou derrubar a caixa do Cruzeiro Para fornecer água para o povo, me diga, me diga o que foi que ele fez lá, mandou derrubar a caixa do Cruzeiro Onde é que está construindo aí? Com o senador Tontonho, junto lá em cima Lá em pista, isso ali é obra de quem? Do senador E eu atual, como governador daqui para frente, eu vou trazer todo o pessoal para abastecer a comunidade de água Para toda a residência aqui do Santo Antônio, Maracujá e Cruzeiro Que o Cruzeiro hoje, ele está chegando aí com uma potência Cadê que ele trouxe? Um frigorífico, nem eu trouxe meu amigo Erlone, aí Cadê? Cadê? Trouxe? Não trouxe Quem trouxe foi quem? O senador Tontonho Cadê que ele se lembra disso? Ele só se lembra de gastar em verba dele, rapaz Bebendo cerveja e cachaça, curtindo por aí Eu quero que ele traga projeto para cima da serra Cadê que ele traz? O cara com três mandatos Liga, me ofereça aqui o que ele traz para as comunidades E eu quero que vocês votem em mim, é 33 E eu vou botar para regaçar essa eleição, viu? Que ele não tem projeto para ninguém Ele traz uma decepção para as nossas comunidades Que ele diz que diz Tontonho ofereceu aí, cadê o carro para não cobrar para sair Se ele mesmo foi quem subiu o combustível Eu estou baixando, vou baixar Se eu entrar a gasolina é de graça Para todo mundo Três poços eu vou cavar nas comunidades aqui Para nós abastecer todo o canto d'água Aí ele vai, lança um candidato que nem Júnior Júnior fez o quê? Ele fez qual é o mandato de Júnior que tem aqui? Cadê? Cadê que Júnior fez aí? Ele vai gastar o dinheiro só com Tobiné? Aí está só em casa, deitado na rede Não se lembra do povo não? Quem se lembra é eu Como senador e daqui para frente está governador Se Deus me permitir a todos vocês Vocês cheguem, votem no 33 Que o projeto vai ser todo regularizado Ele mandou acabar o campo de Zé Pretim Mandou invadir lá Membro de apartamento dele lá Cadê? Onde é que tem o campo de futebol hoje? Para o povo se divertir Tem mais não pessoal? Ele acabou com ferro a pior negação do mundo E eu estou aqui para representar nossas comunidades Eu acabou com três mandatos Me mostre o que foi que ele fez Voto na gente pessoal É 33 Voto em Zanzinho, deputado Voto em meu amigo Dias da água E se precisar disso está aí Para fazer encanação Que os coisas que nós estamos cavando aí É tudo isso que resolve E eu quero dizer a todos vocês Que cadê a estrada As faltas daí Que ele diz que faz Que faz Faz nada rapaz O cabra com três mandatos Não faz é nada É só engolir nas verbas Traz Traz para cá Foi Para longe Fugir com o estande Que eu estou viajando Viajando para onde? Para onde? O cabra escondido No meio da mata Ah, de diabo aqui O cabra já está no meio da mata Escondido rapaz Ele tem que se apresentar Para as comunidades Para o meio da atual Como governador Ele tem que respeitar A nossa população E pode chegar No dia Dezoito ou vinte e cinco Pode chegar e vota No trinta e três E meu obrigado E boa noite E não esqueça De nós não, viu? É o Partido TBS Trinta e três Obrigado e boa noite Aí, Partido Começando ele Ele merece Trinta e três Defensor de Soldadinho Do Oraripe Uma boa causa Um pássaro Que está em extinção Antes da gente Chamar aqui Para finalizar O próximo Candidato a governador A gente mais uma vez Quer dizer para todos vocês Queremos convidar todos vocês Os amigos de vocês Os vizinhos Para o vigésimo Desfile Garota Fogo Piqui Do mil e vinte e dois Com ele Fábio Carneirinho O Joãozinho do Exu E Baú do Marcelo Estamos conversando A todo momento Tanto por zap Como pessoalmente Vamos tentar fazer Um dos maiores espetáculos Da chapada Nacional do Oraripe Você pode acreditar E fiz questão Que o pessoal aí Que está na produção Vindo comigo Viesse para o comício Para que eles conhecessem O trabalho da gente Da comunidade Então vem aí com vocês O partido Defensão da natureza O PTN Para governador Ele vem aí Para futuro governador O nome dele É Júnior Júnior Vem cá Boa noite Desejo agradecer A oportunidade Boa noite Fale para o público E para a comunidade Boa noite Boa noite Francisco Boa noite a todos Que estão aqui presentes Cruzeiro Santo Antônio Isabelê Fata Bom né Eita que esse governador Doutor Imédio Eu não sei Como é que o governador Diz que vai abastecer A comunidade Do Maracujá E aqui falta água Cinco dias Da semana Cinco dias da semana Que fica faltando água Aí como é que o governador Tem que chegar aqui Na frente Todo mundo dizer Que vai abastecer A comunidade de água Gilson Chegou dizendo aqui Que ia mandar fazer Três poços Onde é que Tem condições O deputado Mandar fazer Três poços de água Gente Não tem condições não Isso aí não A gente Tem que trabalhar Aqui na comunidade Do Maracujá É trazer coisas boas Não é transmitir O governo do Tontanhão Que diz que Lá na cidade Do São Tontanhão A comunidade Diz que Meu vice governador Tinha acabado Mas lá está Se evoluindo Cada vez mais A Vila Garranjo Quer mudar Para a Vila Julazeiro Mas quem botou Quem batizou lá A Vila Garranjo Foi meu vice Aldizio E ele está aqui presente Gente E aqui na comunidade Do Maracujá Nós estamos trabalhando Para fazer cada Coisas melhores Viu Como Estou trazendo para cá O hospital Da primeira qualidade Junto com meu partido Vice Aldizio Meu senador Samuel Meu deputado Cosmo Nós estamos trabalhando Para isso Tontão Chegou aqui o governador Disse que vai diminuir A gasolina Desviou aí Cem milhões de reais Junto com o partido dele Com o vice Mas nós estamos trabalhando Para isso Aqui na comunidade De fazer o posto Em cima Do Maracujá E botar gasolina De três reais Voltar ao tempo Normal Como era antes Eu nunca vi na história Óleo Óleo diesel Mais caro que gasolina Isso é o que? Projeto de quem? Do governador Toton Aumentando o preço Do óleo Tu já viu Tu já viu Alguns sair Na minha vida Nunca vi O governador Chegar Querer Aumentar o diesel Mais caro que a gasolina Gente Não voto Para esse partido não Esse partido Daí mete demais Zezinho lá em cima No domingo Chegou lá Para falar Se escondeu debaixo Do pé de pitomba Ele está recusado Para encher as pitombas Para botar uma serrozinha Lá em cima Eita Zezinho Mentiroso Tu mete demais Aí quando chega aqui Falando que Meu vice escolheu Um governador Errado Gente Nós estamos trabalhando É para isso Ele foi o melhor Governador Que ele escolheu Em todos os tempos Foi Junto Se elegeu Se elegeu No primeiro mandato Para deputado federal E ganhou a eleição Esse é o cara Esse Aldizinho Ele não dá O bota errado não E aqui Na comunidade Já está precisando De que gente De coisas boas Não é coisa ruim não Que esse partido De Tontonho Junto com o vice Clodo Vem Meu amigo ali Diz Eita partido Que mete E não faz nada Só desvia a verba Mais de 100 milhões Aí que eles desviaram Que nem meu amigo Diz Chegou ali Dizendo Nós partido Tinha soltado uma bomba Lá no colégio Do Cruzeiro Isso é mentira Isso é fake Vamos matar as crianças Como é que nós Nós trabalhamos Para melhorar As coisas E nós vamos piorar Eu vou mandar Fazer uma cobertura Lá no colégio Do Cruzeiro Nós estamos trabalhando Para isso E todos os estados Que estão fazendo aqui É nós Isso Tontonho É fake gente É mentira Fake news Eita Não é bom demais Essa brincadeira Eu como governador A primeira vez Isso pra isso É muito boa Muito boa Quero agradecer A cada um de vocês Pela participação De vocês aí Pela presença E vamos continuar Com essa brincadeira Nunca vamos desistir E nunca vamos acabar Né Ei Júnior Não é melhor Tu mandar fechar Aquele cura O buraco Né Eita Fátima Rapaz Meu governador Totói Você só faz Coisa errada Gente que agradecer A cada um de vocês Pela presença E uma experiência Muito boa Como governador Viu Obrigado E um boi Para vocês Maravilha Quero agradecer A todos vocês Dizer que foi O terceiro comício É Das eleições Cultural Da chapada O próximo comício A gente vai determinar O horário Viu Júnior Tá certo Tempo Para cada pessoa Tá certo Vamos apresentar O nome dos juízes E o demais Que Deus abençoe Obrigado pela oportunidade Desculpa alguma coisa E deixar dizendo Para todos vocês Sempre Deus Sempre Deus Nas nossas vidas Não importa Fátima e todo mundo O que a gente estiver fazendo Mas vamos botar Sempre Deus No nosso caminho Na nossa frente Não interessa Se é de noite Se é de dia O local que nós estamos Se é numa festa Se é num batizado Se é num casamento Se é na igreja Mas traga sempre Deus No coração Porque ele é A salvação Até o próximo Simão Fui